How to speak? I'm good. How are you? In Portuguese. Estou bem. Como você está? Estou bem. Como você está? Estou bem. Como você está? How to speak? I'm good. How are you? In Portuguese. Estou bem. Como você está? 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 How to speak? I'm good. How are you? In Portuguese. Estou bem. Como você está? 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 Estou bem. Como você está?